Quem de nós algum dia que se dedicou a uma profissão, que se dedicou a prosperar na vida, não ouviu essa letra pelo menos uma vez? De tanto correr pela vida sem mim, esqueci que na vida se vive um momento De tanto querer ser em tudo o primeiro, esqueci de viver os detalhes pequenos De tanto brincar com os meus sentimentos Vivendo de aplausos, envoltos em sonhos De tanto cantar minha música ao vento Já não sou como eu fui Já nem sei o que sinto Esqueci de viver 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 As amiguinhas Pequeci de viver Esqueci de viver O que se dedicou Sim Eu perdi sem querer O melhor que eu tinha De tanto ocultar As verdades com mentiras Enganei sem saber Que era eu quem perdia De tanto esperar O que eu nunca oferecia Hoje me tornei O que eu sempre perdi Esqueci de viver 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 Quando eu posso tirar Aquele peso Aquela roupa Do artista E me transformar E me transformar Naquilo que eu mais gosto Um de vocês Cada um de vocês Porque não existe diferença Entre nós Nós somos todos iguais E quando eu digo Me transformar em um de vocês Eu me lembro de coisas minhas Particulares Que só eu sei Que só eu vivi Por exemplo A primeira vez que eu ouvi essa música Eu era um menino De muitos sonhos E muitas fantasias E muitas fantasias Esqueça Se ele não te ama Se ele não te ama Esqueça Se ele não te quer Não chore mais Não sofra assim Porque posso te dar Amor sem fim Amor sem fim Ele não pensa Em querer Te Te faz sofrer E até chorar Não chore mais Vem pra mim, vem Não sofra Não pense Não chore mais Não chore mais Meu bem Esqueça Se ele não te ama Esqueça Se ele não te ama Esqueça Não chore mais Não sofra assim Por que posso te dar Por que posso te dar Amor sem fim Por que posso te dar Ele não pensa Em querer-te Te faz sofrer E até chorar Não chore mais Não chore mais Não chore mais Vem pra mim Vem Não sofra Não pense Não chore mais Meu bem Não chore Não chore mais Meu bem Não chore mais Não chore mais Não chore mais Não chore mais No chore mais Percebo Do piano Do piano Kaique Depois de tantos anos de música Eu já compus muita coisa E com muita humildade Eu digo a vocês que depois de todos os comentários que eu vejo Nas minhas redes sociais A respeito da minha música Ou daquilo que eu canto Eu tenho certeza Que a minha música fez parte Da vida de muita gente no Brasil Assim como eu tenho certeza Que muita coisa que eu ouvi Durante a minha vida Canções que eu amo Mexeram muito com o meu coração Essa é uma delas Nunca mais você ouviu falar de mim Mas eu continuei Até você Em toda essa saudade que ficou Tanto tempo já passou E eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor Nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância eu morro Todo dia sem você saber O que restou do nosso amor O que restou do nosso amor Eu só queria ler Quantas vezes eu pensei em voltar Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor Nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância eu pensei em voltar E na distância eu morro Todo dia sem você saber Eu só queria lhe dizer Que eu Tentei Tentei deixar de amar Não conseguir Se alguma vez Se alguma vez você pensar em mim Não se esqueça de lembrar Que eu não te esqueça de lembrar Que eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor Nada mudou Mas o meu silêncio foi maior Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro Todo dia sem você saber Eu também sei Tentei 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 Tanto tempo longe de você Quero ao menos me falar A distância não vai me impedir Meu amor de me encontrar Cartagena não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Eu estou quase morrindo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora a lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas o dia que eu Pudei a lhe encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Eu quis lhe falar Eu te amo 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 Eu te amo